Estou me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem, cante Porque tem o alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem o alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem, por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Quantos acreditam nessa palavra? E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem o alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem porque tem o alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem, por mais que não está É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz Em qualquer, em qualquer, em qualquer, em qualquer momento A tua presença me faz Em qualquer, em qualquer, em qualquer, em qualquer momento A tua presença me faz É que a tua presença me faz Em qualquer, em qualquer, em qualquer, em qualquer, em qualquer momento A tua presença me faz Eu tô bem porque tem o alguém que sempre fica aqui Ele quem me faz resistir Quando tudo só piora É Ele quem me faz Eu tô bem porque tem o alguém que sempre fica aqui Ele quem manda alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Eu tô bem porque tem o alguém que sempre fica aqui Eu tô bem porque tem o alguém que sempre fica aqui Eu tô bem porque tem o alguém que é A tua presença me faz Só tua presença me faz Eu sei que vai ficar Que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que eu vou ficar bem Contigo eu sei que vai ficar Elô Abreu, Kelly e Bianca, Coral Resgate Deus abençoe, muito obrigada, obrigada meninas